E finalmente, vamos falar sobre um dos principais princípios dentro da fotografia e do tratamento de imagem, que são as cores. Entender como ela funciona, qual é a sua principal lógica, como ela é composta, entender como funciona o círculo de cores, que é a base de todos os softwares de tratamento existentes no mercado, e principalmente como rege a questão de harmonia de cores dentro da fotografia. E aparentemente é um conceito extremamente amplo da gente estudar, ficar horas discutindo, mas quando a gente entende toda a sua matemática e toda a sua amplitude de execução, elas se tornam algo tão fácil e tão claro de a gente conseguir aprimorar isso dentro do nosso projeto, dentro da nossa fotografia, dentro da nossa edição de imagens. E é isso que eu queria mostrar para vocês aqui agora, dentro do Photoshop, como que funciona o círculo de cores, como ele surgiu, como ele é composto, e qual a lógica por detrás do software que utiliza o círculo de cores para buscar as melhores composições dentro do seu arquivo, composições que são visualmente agradáveis, harmônicas, e qual é a lógica por detrás do círculo de cores que faz com que o teu cérebro sinta, ou tenha uma certa sensação distinta quando uma cor está presente do que quando outra cor está presente. Qual é a lógica por detrás dessa psicologia? Como que a gente pode utilizar isso a nosso favor na construção das nossas imagens? E é isso que eu queria mostrar aqui para vocês. Evitar com que vocês comecem ou continuem trabalhando com o círculo de cores de uma maneira aleatória. Que por mais que possa funcionar, dependendo do bom gosto e do repertório de cada profissional que está editando as imagens, por detrás de cada ferramenta daquela ali existe uma lógica de ação, uma lógica de atuação. Se você levar o ajuste para um lado ou levar o ajuste para o outro, ele vai fazer alguma coisa com a tua imagem que vai te despertar uma certa sensação, boa ou ruim. E este levar para lá ou levar para cá, essa tentativa e erro de ir para a direita ou ir para a esquerda, é um erro que custa muito tempo ao longo do projeto, custa muito tempo ao longo da tua carreira em si, porque a tentativa e erro nem sempre te levam para o melhor caminho. Às vezes ela pode te levar para um caminho que é um pouco mais longo, que no final dá certo, e isso pode atrapalhar muito o teu custo financeiro de execução dentro da criação de um projeto. Então é isso que eu vou tentar mostrar aqui para vocês, é como evitar perder tempo e entender a fundo como funciona o círculo de cores. E dentro do Photoshop agora eu vou mostrar para vocês como é. Então a primeira coisa que vocês precisam entender é que o círculo de cores, ele é composto, como o próprio nome diz, um color wheel, ele é composto por cores. Essas cores são as cores primárias e as cores secundárias. A gente vai entender daqui a pouquinho quais são as primárias e quais são as secundárias e qual a importância delas dentro desse processo. É importante ressaltar duas questões. O círculo de cores pode ser formado por uma fita, com a soma das cores em uma fita, ou o nome propriamente mais dito e mais conhecido como uma roda, um círculo, um wheel. Quando a gente liga aqui o canal do vermelho, via roda ou via fita, eu tenho lá a ação, a presença dos vermelhos dentro da execução dessa roda. Perfeito. Quando eu falo para ele, olha, vermelho, junto dele eu também tenho um novo canal que é o canal do verde. Então eu vou somar aqui o canal do verde na minha roda. Ele vai simplesmente gerar o círculo do vermelho e vai preencher de verde. A junção entre vermelho e verde vai me dar a cor amarela, que é uma cor secundária, porque vermelho e verde é uma cor primária e o secundário aqui da junção das duas áreas é o amarelo, que é a primeira cor secundária do sistema CMY, se é a magenta e ela. Se eu faço isso em fita, eu também tenho a mesma questão. Eu peguei o vermelho, joguei aqui o verde, e a junção dessas duas áreas eu começo a aparecer aqui o amarelo, tanto na roda quanto na fita. Se eu somo para a roda, se eu chego para ela e falo, olha, eu ainda tenho um canal do azul para ser complementado, ele complementa a parte faltante dentro do meu círculo, os meus 60 graus faltantes e ele complementa com o azul. E a junção do azul com o vermelho me dá o magenta, que também é uma segunda cor secundária. E a junção do azul com o verde me dá o ciano, que também é uma segunda cor secundária. Então a roda de cores, tanto na fita aqui em cima, quanto no círculo, ele é composto por cores primárias e por cores secundárias. As cores primárias é o que a gente chama de RGB. RGB são canhões de luz, a gente vai entender daqui a pouquinho a diferença e a importância deles dentro do sistema. E o CMY são pigmentos, são tintas subtrativas com cheio de impurezas que diversos fabricantes podem, teoricamente, construir e colocar à nossa disposição para a gente fazer impressões. Então a diferença entre cores primárias e cores secundárias dentro desse processo é que uma é canhões de luz, disparos mesmo, via LED, via faixas de luz, ou as outras são pigmentos, cores primárias e cores secundárias. As cores primárias e secundárias me formam um círculo de cores e através desse círculo de cores eu tenho regido aqui todo o pensamento digital por detrás de cada ferramenta que o Photoshop atua, seja ela curvas, níveis, color balance, selective color, hue saturation, gradient map, photo filter, ou seja, todas as bases de cores que eu tenho dentro do Photoshop para fazer edição, para alterar a cor, para corrigir qualquer coisa, ele leva como base o quê? o que é o primário e o que é o secundário. É a finalista! Tchau! A CIDADE NO BRASIL